CarPlayz, a número 1 em Kia. Olha, eles são, olha, eu queria dizer o seguinte pra você, tá? É, depois do dia 30 vai ter um reajuste, né, Sabiá? É, nós não estamos conseguindo segurar o dólar. Vai ter um pequeno reajuste. Isso. Só que é o seguinte, até lá, até o dia 30, você vai conseguir comprar o seu carro aqui com preço antigo, sem o reajuste do dólar, tá? E ainda com descontinho. E toda a linha, né? Toda a linha aqui, ó. Toda a linha aqui. Você tem aqui a Carnival, você tem a besta, o bongo, tem a Sportage, Grand Sportage e muito mais. E tem também o Claros, que é esse carro. Custo-benefício desse carro aqui, Sabiá? Olha, é o melhor custo-benefício da categoria. Fala dele. O veículo pode vir com freio ABS, controle de tração, duplo, airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, toca-fita, equalizador, motor 2.0, 16 válvulas. Completo, completo, que é bonito, não é brincadeira o preço desse carro que você vai fazer. Até o dia 30? Só até o dia 30. Tá, fala. 30 mil, 160 reais. Presta atenção, 30 mil, 160 reais na Carplace. Mas aí você quer um automático, não tem problema. Então você vai sem o ABS e sem o controle de tração, mas ele vai sair automático no mesmo preço. No mesmo preço, 30 mil, 160 reais. Presta atenção, dá mais uma olhadinha aqui, ó. E vem buscar, porque eles aceitam o seu semi novo como parte de pagamento. Aceitamos sua carta de crédito do consórcio. Troca com troco. Troca com troco. Quer dizer, eles querem fazer negócio, eles estão precisando vender e você está precisando comprar um carro zero quilômetro da linha Kia. Tem a esporteja aqui para a gente falar. O carro completo, 4x4. Esse carro é a sensação. É 4x4, 4x4 reduzido, 4x2, ar-condicionado, direção hidráulica. Completinho. Quanto você vai fazer? R$ 36.126,00. Até o dia 30, quanto? R$ 36.126,00. Carplace? A número 1, Kia. Estão esperando você de segunda a sexta-feira? Das 8h às 19h. Sábado? Das 9h às 17h. Domingo? Das 10h às 13h. O Sabiá está cantando. Na Avenida Nazaré? Número 400. Ipiranga? Telefone? Telefone. 69143592. E a Avenida dos Bandeirantes? 2020. E o telefone? 5429000. Vai ter que cantar, hein? Vamos lá. Vamos cantar, tá certo. Pode vir aqui para o negócio. A número 1, Kia.